oi 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 e aí galera tudo bem estamos de novo aqui no processo hoje a ver 8b na de ataque vamos fazer um vídeo aqui de que isso ano que isso ano só que da seguinte maneira nós vamos decolar da embarcação vamos fazer um tráfico vamos passar já na primeira passagem aqui a ao lado da embarcação a 800 pés e vamos fazer o nosso tráfico de pouso com que isso está funcionando então vamos decolar vamos ter lá na frente dou a volta e assim que passar do lado de novo da embarcação à direita ou à esquerda né a direita vou tá passando a direita da embarcação é nós já vamos preparar para pausar por isso acompanha aí e vamos sair da embarcação queria mostrar um negócio do rádio lá que não tá funcionando a beleza beleza e vamos configurar o rádio aqui eu quero mostrar um trem o presset 26 o f5 o f1 aqui ó eu estou na rampa já com a aeronave ligada mas ele só me dá opção de estar ó esse aqui é o dcs beta meu pessoal beleza para que a aeronave já tá ligada então era para estar outra opção aqui e não tem tem problema não vamos pular essa parte é só configurar um negócio aqui vamos decolar né só conferir conferir o peso aqui a princípio tá certo oeste oeste beleza gwt está 20 mil 20 mil libras de peso peso total para quem não sabe e quando eu falo umas coisas aí mas não dá moral não viu só configurar um negócio aqui você 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 beleza vamos configurar o atacan apesar de ser contato visual tcn one o ente beleza depois a gente conferir é e é configurar o brc aqui peraí só e esse esse aqui e vamos dar um cavalinho de pau aqui peraí é só pisar no pedal aqui eu sei benzinho vamos lá bora lá bora que você consegue vai beleza vai que você consegue vamos ver se você consegue alinhar aqui vai 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 ó filho aqui na conseguiu é na hora de pousar não fica assim né beleza beleza o o lepe no máximo o bocal vou regular para 60 que a posição de decolar né peraí 60 beleza a beleza só confira aqui e o leia 60 quando tiver saindo do deck a gente muda o bocal e tem que configurar o brc nós já sabemos qual que é é a mesma missão anterior é 1 1 1 3 enter aí ó belezinha tudo aqui não vamos usar rádio mesmo agora é só decolar peraí desligou desligou não é tudo para trás já esqueceu é ruim hein beleza vamos ver se o menu está funcionando que não está a rádio menu ATC tá a hora olha lá problema não vamos destravar pisa no freio e acelera e fica com o dedinho pronto para empurrar empurrar os bocal bora lá acelera tudo vamos decolar e pousar já na primeira passagem como diz o outro vai bocal aqui beleza recolher trem de pouso flap no automático recolher o bocal devagarzinho beleza já estamos no ar beleza já estamos no ar vamos ter essa altura aqui vamos deixar já naquela calibração ali o o nosso V-Store PME 5 com 10 a gente vira ok 90 graus vamos tentar usar o tráfico ali como orientação olha 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 ele lá nós está aqui de boa passeando acabamos de decolar e já vamos pausar eu poderia até usar o rádio aqui mas não estou querendo esse rádio é foda vamos pausar no seco vamos pausar no seco boa vamos passar duas vezes pessoal essa aqui e depois a outra que a outra nós já vamos pausar eu vou dar um tempo nos vídeos aí porque eu acho que já tem vídeo para 30 dias só do C-Ré ainda tem os outros módulos né não pode dar exclusividade não vou dar um tempo nele esse aqui vai ser o último vídeo depois eu vou continuar beleza vamos começar a descer beleza senão não vai me atrapalhar lá na hora DME 4 vamos descer para o 800 o bom do Tacano é que você tem uma noção de distância da embarcação olha lá ok vamos fazer o tráfico de pouso agora vamos fazer o tráfico de pouso agora ok 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 Beleza Esse é o último vídeo que eu vou postar esse mês Do C-Rap A não ser que saia alguma coisa nova de armamento Que eu duvido Parece que as próximas atualizações São o gráfico e O F-18 e o F-16 Oitocentos pés DME Deck vazio Pronto para me esperar Vamos fazer um break em 10 Já foi 5 6 7 8 9 10 Vou pegar mais um pouquinho que eu sou ruim ainda Vou pegar mais 5 Beleza 5 Já começa a descer Ok Alinha de novo Desce tudo Como diz o outro Bocau a 60 60 Beleza A embarcação já está passando ali Vamos fazer outro break A esquerda 1 de 90 graus Vai ser apertado dessa vez Agora está quase dentro do figurino 90 graus Agora vou meter o pé na lata Sem ter dó não Olha lá Está quase Vamos colocar 70 aqui já Ele já ir freando Estamos a 450 Dentro do limite Ainda lá Acabei saindo do trajeto Meu Deus do céu Vamos passar por 80 Já estou em 80 Vou começar a descer Não vamos usar o rádio Porque o rádio aqui não está Vamos dizer assim 100% Estamos descendo rápido demais Vamos recuar esse aqui Vamos tentar alinhar ali Beleza Fica aí cara Esse é o último vídeo Não vamos bater agora não Até agora só Pousei mal Só não quebrei a aeronave ainda Ó A linha Ok Devagar e sempre Não precisa pressa Nós acordamos hoje de manhã Só para fazer isso O resto do dia é folga Abaixa o nariz Que ele vai para frente Vai amigão 39 Olha lá 40 Viu Vamos colocar o bocal Em 81 82 Não 81 amigão É o Esses Esses controles do bocal Tem que ser muito preciso Mas está baixo Vamos subir um pouquinho Beleza 120 Cadê meu 120 81 90 Sobe Fih Você está baixo Vamos manter aqui 110 Já que não quer Ok Estou tentando melhorar Esse balanço dele Que está parecendo Gangorra Eu achei que era problema Do meu controle Mas eu estava olhando Alguns vídeos na internet A maioria está assim Então deve ser controle mesmo 81 81 Bocal Estamos quase ali Na 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 Popa Da Embarcação É Rony Vamos abaixar o nariz Que está andando rápido De margem Eu acho que a velocidade Da embarcação É 27 Vamos colocar o bocal Em 182 Já está Vamos dar uma freadinha Vamos ver se a gente consegue Parar ali do lado 44 43 Está parando Finalmente 40 39 Vamos fazer igual o vídeo anterior Não pessoal Vocês viram o que deu lá Eu não sei se é o vídeo anterior Que eu não lembro qual a sequência Que eu vou colocar isso aqui É Para a esquerda Para a esquerda Pé para a esquerda É o pé Viu pessoal É É Ainda está longe Do que eu quero Viu Não tem problema não Isso é prática Tem que praticar Tem que praticar É O nego vai falar Você postou quase 20 vídeos E não praticou ainda É Para você ver Né Ai 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 Bora lá Olha lá Posição está boa Só o alinhamento Que está horroroso Nota zero Corta a asa dele É Vamos ficar alguns dias Sem pilotar Vou ter que pilotar em off Aqui Esquece de dar o joinha Esquece de assinar o canal Não pessoal DCS Word AV8B Nard Attack Case One Nesse mês de janeiro Fevereiro Março Agora é março No mês de março Aqui está cheio de vídeo dele É só ir lá no meu canal Valeu Fui É só ir lá no meu canal